Que tal a minha casa já ser sua? Porque meu coração já é A partir de hoje seu bom dia Vai ser um beijo de café Meu nome é pronto, eu topo se você quiser Onde cabe um, cabem dois Não deixe o amor pra depois Minha casinha tem pouco luxo Meu pai te coleciona a boteira O wi-fi é do vizinho que eu uso Só tem água e luz na geladeira Mas se tem você, não falta nada Fome de amor, a gente não passa Minha casinha tem pouco luxo Meu pai te coleciona a boteira O wi-fi é do vizinho que eu uso Só tem água e luz na geladeira Mas se tem você, não falta nada Falta não Fome de amor, a gente não passa Que tal a minha casa já ser sua? Porque meu coração já é A partir de hoje seu bom dia Vai ser um beijo de café Meu nome é pronto, eu topo se você quiser Onde cabe um, cabem dois Não deixe o amor pra depois Minha casinha tem pouco luxo Meu pai te coleciona a boteira O wi-fi é do vizinho que eu uso Só tem água e luz na geladeira Mas se tem você, não falta nada Mas se tem você, não falta nada Fome de amor, a gente não passa Minha casinha tem pouco luxo Meu pai te coleciona a boteira O wi-fi é do vizinho que eu uso Só tem água e luz na geladeira Só tem água e luz na geladeira Mas se tem você, não falta nada Fome de amor, a gente não passa